Música Você sabe quais aves vivem na Antártica? Você já pensou que as aves que vivem em ambientes como a Antártica são diferentes das aves que vivem no Brasil? Música Os pinguins são as aves mais características da Antártica. São aves que têm aletas ao invés de asas. Música A maioria das pessoas acha que os pinguins só vivem na Antártica. Na realidade, existem 17 espécies de pinguins que se distribuem desde o Equador até a Antártica. Música Além dos pinguins que são aves que não voam, temos as aves voadoras. Entre essas aves encontram-se as escuas, os petreis, os albatroses. São cerca de 45 espécies de aves que vão para a Antártica durante o verão austral para reproduzir ou se alimentar. Todas essas aves formam o que chamamos de ave fauna, que é o conjunto de aves de um determinado lugar. Disse antes para vocês que estas aves durante o verão estão na Antártica, onde se reproduzem e se alimentam. Mas e durante o inverno, quando a Antártica está toda congelada? O que essas aves fazem? Música 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 Música